olá pessoal bom dia para quem não me conhece eu sou o Jimmy Pimenta e hoje eu vou falar dessa orquídea aqui que a orquídea grapete ela saiu a primeira haste floral dela que bonita é uma orquídea de fácil cultivo uma orquídea terrestre ela só necessita de bastante luz assim ela pode ser cultivada em sol pleno na verdade nem é o certo é ela deve ser cultivada a sol pleno é uma orquídea que gosta de bastante luz essa daqui ela sofreu um acidente zinho que ela caiu plantada no vaso pode ser plantada no jardim também é assim diretamente no solo é então como ela caiu o gato derrubou ela assim as folhas sofreu um pouquinho mas eu não cortei algumas não eu deixei para ajudar da nutriente para planta mas ela está se recuperando bem tanto que ela soltou essa haste é uma orquídea que flore bastante logo ela vai estar soltando bastante hastes já estou vindo outros brutos aqui ó e não tem muito mistério ela é fácil cultivo mesmo você plantou lá na terra está regando não deixando secar sempre que está seco você ir lá molhar adubar como planta como as outras orquídeas que ela vai florir lembrando desse cuidado de deixar ela assim ou no sol pleno ou a meia sombra mas com bastante luminosidade ela é uma orquídea perfumada ela tem um cheirinho assim que lembra adocicado que lembra suco de uva é muito interessante gente uma coisa que está acontecendo aqui também é que essa palmeira aqui olha ela soltou um cacho é o palmito jussara são duas soltou um cacho de flores e agora é pela manhã então tá cheio de abelha aquelas abelhas africanas então tá até um barulho aqui azul tá muito cheio de abelha e tá caindo um monte das florzinhas olha só minhas orquídeas tá ficando cheia de flores da palmeira eu acho que as abelhas olha o meu ciclame as abelhas estão é pegando néctar mas na verdade nem sei que as abelhas pegam se é néctar se é pólen tá lá fazendo o trabalho delas e tá derrubando um monte de florzinha gente olha o meu ciclame naquele vídeo eu tinha mostrado que ele tava só com uma flor e agora ó já tá vindo mais botãozinho é como eu falei vai ficar um um boquê um é vou chamar de buquê de flores que vai ficar aqui em cima um às vezes me foge a palavra olha as falernopes também olha eu não canso de mostrar elas né gente é que eu acho elas muito bonita tem uma outra aqui que tá pra abrir abrir também olha até onde caiu as flores olha no vazio esse é meu fred clarkiara que tá demorando pra vim as folhas mas já tá dando sinal ali que tá brotando mas voltando aqui a orquídea agrapete então vamos lá como já falei é uma orquídea terrestre então vale a pena principalmente para iniciantes e pessoas que às vezes tem uma certa dificuldade de cultivar orquídea ainda não sabe que todo mundo pode cultivar orquídea e não é tão difícil assim cultivar orquídea não mas essa essa daqui ela é muito fácil mesmo então não tem mistério plantou ela na terra deixou ela num lugar que pegue bastante luminosidade preferência um sol pleno pela manhã as plantas mesmo as as orquídeas que gostam de sol pleno é às vezes também pode acontecer mesmo essas que que gostam de sol pleno elas darem uma queimada foi o que aconteceu com esse meu epidêndrio olha que ele tá começando a soltar as flores também começando a abrir tá vindo uma nova hastezinha aqui e olha pra vocês e essas duas folhas aqui ó dessa brotação aqui mas essa daqui ela queimou e pedendo gosta de bastante claridade também de ficar assim de pegar sol direto mas esse daqui esses dias um tempo atrás aí a semana foi semana passada o sol tava muito seco o tempo tava muito seco e o sol tava muito forte ele tava pegando sol de meio dia isso eu não devia ter deixado acontecer eu devia ter deixado ele pegar só o sol da manhã ou no final da tarde mas eu deixei ele pegar sol pleno e ele deu uma queimada ó queimou as folhas aqui embaixo mas vai se recuperar e como eu tô falando da orquídea terrestre que é a orquídea orquídea grapete esse nome orquídea grapete é o nome mais popular dela que as pessoas mais conhecem mas se eu não me engano parece que o nome dela é patoglotes uma coisa assim mas eu não me lembro bem então o epidendo também é uma orquídea olha terrestre às vezes a orquídea é terrestre mas a gente também pode cultivar num substrato assim com casca de pinos uma coisa mais não desde que não seja tão grande que seja pedacinhos menores para ficar tipo uma terrinha mesmo uma terra vegetal é o que eu tô cultivando esse esse epidendo aqui ó uma mistura de substrato assim bem pequenininho de casca de pinos e misturado com terra mas ele tá se recuperando da queimou um pouco do sol ele também é o cultivo dele é muito parecido com o cultivo da orquídea grapete porque os dois é uma orquídea terrestre que gosta de bastante luminosidade bom esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado um abraço e até o próximo vídeo